E aí gente fina, beleza? Aqui é o Felipe G Play Android trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, eu vim trazer aqui o terceiro divulgando o canal É... é uma hora atrás, eu já postei esse daqui, já tem 35 views 6 likes Ó, já tem cara que comentou que quer que eu divulgo Galera, o primeiro a ser divulgado Vai ser Felipe Nunes Felipe Nunes Ele tem 5 inscritos, comigo já é 6 Ele tem 2 vídeos Ele começou o canal dele, eu acho que há 4 horas, né? Que ele postou esse vídeo aqui há 4 horas E ele divulgou meu canal É... eu quero divulgar ele, galera Eu tenho certeza que ele vai estar postando vídeos todos os dias Ele vai estar postando mais vídeos aí pra vocês Então se inscreva no canal dele, deixa o like nesses dois vídeos dele aqui É... quando vier mais, deixa o like também, galera Vamos tentar até o final desse mês É... pegar uns... é... no mínimo 100, 50 inscritos aí pra ele, galera Porque não é fácil pegar inscritos, né? Mas, nossa galera, eu tenho que agradecer a vocês Porque meu canal tá muito foda, galera Ó, eu tenho 35 inscritos em apenas 4 dias de canal, galera E meu canal tá desenvolvendo muito Porque, ó, eu comecei sem nada, sem música de introdução Agora eu já tenho introdução, já tô editando meus vídeos Então, galera, tá ficando muito fora Eu queria divulgar... divulgar esses dois games aqui, ó É meu parceiro aqui Meu parceiro, esses dois games Nossa, saiu... meu parceiro Eita, entram os vídeos dele, cara Nossa, ele tem vídeo? Mas cadê? Galera, ele tem vídeo sim Ela é inscrito no meu canal Vamos ver... dois games, eu vou escrever É... dois... games... games Dois games Eita! Eita! Aí, achei, galera Nossa Eu não sei o que tá acontecendo não Ele tem vídeos? Eu já vi os vídeos dele? Então, galera, ó Eu não tô conseguindo entrar nos vídeos dele Mas... é... se você conseguir entrar Deixa seu like Se inscreve no canal dele se ainda não é inscrito Pra ajudar ele lá É... vamos ver Eu queria divulgar esse João Oliveira Las... cheiras Eu acho que é isso que fala Ele tem 30 inscritos Ele tem dois meses de canal, galera Eu não sei quantos envios que ele tem aqui Mas ele tem uns envios legais Ele pôs... tutorial hack para MCP Multiplay Eu também tenho esse hack, né? Mas tudo bem É... é... galera Entrem lá no canal dele Vamos tentar pegar... é... É... 100 inscritos Lá do canal dele Até o final do mês Deixe seu like Se você gostou desse vídeo E... pra me ajudar aí Pra mim ter mais vontade De postar mais vídeos ainda Se vocês precisarem É... de alguma coisa Estão escrevendo nos comentários Se vocês quiserem que eu divulgue É só pôr assim É... hashtag me divulgue Lá no comentário do meu canal Então, galera É isso aí É... O vídeo vai ficar por aqui Fui O vídeo vai ficar por aqui